Música Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo Meu nome é Carlos e eu sou aluno do professor Tobias e hoje eu vou falar um pouco sobre dilatação volumétrica Eu dividi dilatação volumétrica em 3 partes Uma eu vou falar o que é dilatação volumétrica Outro eu dividi para o Guilherme falar, que ele vai falar o cálculo da dilatação Então, vamos lá Então, como eu falei, meu nome é Carlos e hoje eu vou explicar um pouco sobre dilatação volumétrica Dilatação volumétrica é um tipo de dilatação térmica Nela considera-se o volume, ou seja, essa dilatação ocorre nas três dimensões de um sólido Largura, comprimento e altura Ela é ocasionada pelo aquecimento da substância, embora existam as divisões de dilatação térmica em linear, superficial e volumétrica Toda dilatação que existe na prática é necessariamente volumétrica Quando aquecido os atomos que constituem, os corpos se agitam de modo que aumenta o espaço ocupando entre eles E assim os corpos se dilatam ou incham Então, agora o Guilherme vai falar um pouco sobre o cálculo da dilatação volumétrica Guilherme Arthur e eu sou aluno do professor Tobias Hoje irei falar sobre o cálculo da dilatação volumétrica dos líquidos O cálculo da dilatação volumétrica dos líquidos é feito de forma semelhante ao dos sólidos E utilizar a mesma equação Porém, o coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos é maior do que o dos sólidos Por isso, os líquidos se dilatam mais Se o líquido está contido em um recipiente Quando ele for aquecido, haverá dilatação do recipiente e do líquido Temos um exemplo aqui Iremos dar um exemplo Em um recipiente cilíndrico feito de plástico foi aquecido E a água que havia nele transbordou A quantidade de água derramada corresponde à dilatação aparente Pois o recipiente também se dilatou com aumento de temperatura Para sabermos a dilatação real sofrida pela água Devemos considerar também a dilatação do recipiente Que estresse, rapaz, que feio Se mata E aí E aí E aí